Boa noite amados, sauda a todos com a graça e a paz, para minha satisfação, alegria estar aqui conhecendo esta linda igreja, desejar parabenizar o pastor pelo design, a estrutura, fiquei encantado por esta igreja. Irmãos, eu convido vocês a baixarem suas cabeças, para orarmos juntos, em seguida irei falar um pouco do meu chamado, do meu ministério, já que o pastor a gente conversou a respeito, então, vamos orar. Obrigado Senhor, pela Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade em nossas vidas, ó Pai. Obrigado ó Pai por estar aqui nesta igreja, poder compartilhar o Deus, o testemunho que o Senhor tem feito em nossas vidas, ali em Capuí, também o chamado que o Senhor fizeste a mim. Obrigado Pai, por cada irmão aqui presente, abençoa cada um deles, e me usa como vaso em Tuas mãos, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Irmãos, eu tive um pouco contato com o pastor Nogueira, né, a primeira vez que eu o conheci, foi no seminário, ele esteve pregando lá, mas ele não lembrava um pouco de mim. A gente se conheceu por conta da questão da viagem que ele faz todos os anos a Israel, e eu entrei no grupo, né, pedi permissão porque estava já para viajar esse ano. Infelizmente não deu, mas para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar de forma breve. Sou paraibano, na cidade de Sousa, eu fiquei surpreso ao ver o pastor Elias Júnior aqui, porque a gente cresceu na mesma igreja, mocidade, e nessa época éramos muito mesmo envolvidos no evangelismo. Tanto é, se você é uma pessoa que gosta de evangelizar, você vai causar um certo ciúme em alguns irmãos, para usar essa expressão, dizer, ah, só querem ser os santos da igreja, evangelizar aquela coisa. Então, eu e o Elias Júnior tínhamos essa cunha na igreja na época, porque amávamos mesmo, e ainda amamos, né, falar de Cristo para as pessoas. O que isso quer dizer? Que o cristão, ele tem que amar as pessoas. Ou seja, cristão que não gosta de gente, eu acho que ele ainda não é cristão. Ele tem que aprender a amar pessoas, a gostar das pessoas. E, no ano de 2006, tive uma experiência de ser agente penitenciário, e lá no presídio, tinha muito contato direto com muitos delinquentes, assassinos, vocês já conhecem o tipo de pessoa que se encontra lá, né. E surgiu aquele desejo, aquela paixão ali naquele trabalho. Comecei a evangelizar muitos, como não era permitido, eu usava uma estratégia. Eu tinha um rádio, que tem rádio que tem AM, FM, e tem rádio que tem SW. É ondas curtas, né. Então, eu levava e deixava com eles, principalmente aqueles que estavam na solitária. Era ilegal, mas eu fazia isso para que eles chegassem a ouvir o evangelho. E ao fazer isso, ao distribuir folhetes para aqueles presos, muitos já não me viam como um agente, ou um carrasco, porque eles tinham até certos códigos para os agentes, quando algum deles se aproximava. E para mim era o pastor, o irmão, e a gente teve uma afinidade, no sentido de conversar sobre Cristo. E muitos daqueles diziam, você é um agente diferente aqui, você acha que vai ser pastor. Então, muitos diziam, você vai ser pastor, você tem jeito e tal, você gosta muito da gente. E aquilo, aquelas palavras deles, tocaram profundamente em mim. No sentido de dizer, será que de fato Deus está me chamando? Porque o meu pastor já me chamava de Dani, me chamava de Dani, você vai ser missionário, pastor. Pelo fato de eu ser presidente da mocidade, liderava, então, ele achava que eu tinha jeito. E através daqueles presos, através do pastor, a igreja sentiu o desejo em 2017, perdão, 2007. Fui ao seminário do Cariri, tive a oportunidade de ter uma turma muito boa, chamada Arautos. É isso, Vitor Bruno? Arautos. Então, a AME fez com que houvesse um despertar maior. A maioria dos estudantes que vão para o seminário, tem a ideia de serem pastores, né? Nem todos têm o chamado missionário. Mas, lá na AME despertou também. Houve aquele desejo. E o meu desejo era o Japão. Não sei se o pastor Vitor ainda lembra. Desejo pelo Japão. Por que o Japão? Porque eu pulei algumas etapas do meu testemunho, porque aos 9 anos, desde os 9 anos, eu sou atleta, professor de Karatê. Aliás, fui atleta, aluno de Karatê e me tornei professor aos 28 anos. Isso é um pouco estranho, porque nesse período, para quem conhece um pouco de artes marciais, vai entender que a linguagem é japonesa, né? A linguagem tem que ser na língua nativa do esporte. E aí, tive o privilégio de estudar um pouco na Nihongo Yasashi, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aprendei japonês um pouco, tinha aquele desejo de ir para o Japão. Tinha amigos japoneses, encontrava com eles os campeonatos e aí falava um pouco em japonês, tentando. É uma língua muito difícil. Então, passei 6 anos estudando japonês, tentando, viu? Aí, quando eu vi o hebraico, achei parecido. Eu disse, rapaz, é parecido o hebraico. Então, vou ficar com o hebraico. Optei pelo hebraico. Quando ele me fez o convite, o Elia Júnior, para eu ser pastor em Pau dos Ferros. Eu disse, agora para o Japão vai demorar agora. Eu disse, como é que eu vou para o Japão? Não alimentei, não fiquei alimentando a ideia mais, por conta que, ao pastorear uma igreja, você vê outra coisa, no sentido de administração, cuidar dos irmãos, oração, visitação, que de fato é missão, né? Não deixa de ser missão. E o Elia Júnior fez esse convite, porque eu estava saindo, a igreja, eu sentia, porque o profeta de casa não tem honra, né? Na maioria das vezes, e eu percebi um pouco, pelo fato de ser solteiro, eu disse, não, a igreja precisa de um pastor, um homem casado. Eu mesmo percebi isso e falei para a igreja, a igreja aceitou e chamou um pastor. Foi na época que eu fui para Pau dos Ferros apoiar o pastor Elia Júnior. E esse trabalho, por mim, eu estaria lá até hoje. Mas devido às circunstâncias, financeira também, então, eu resolvi ir, tentar ir, agora, pastor, para Israel. Como foi isso? Conversando muito com o pastor Marcos Wilson, que é o professor de hebraico no seminário, o pastor Almir também, e o Bruno também, eu acho que falava isso. Por que você não vai para o kibbutz, em Israel? Kibbutz? Eu não sabia nem o que era kibbutz. O que é que é? Eu fui pesquisar. E aí, conheci uma missão que estava fazendo trabalho na Palestina. Fizeram entrevista comigo no Skype, perguntaram se eu queria ser missionário lá. E foi surgindo a direção de Israel e Japão. Fiquei pensando, o que é que tem a ver? Mas a ideia já era conhecer para me aprofundar nos estudos. E com o passar do tempo, resolvi sair, quando eu estava prestes, já estava com meu passaporte, pegando meu passaporte, para passar um tempo em Israel. O tempo era apenas para me aperfeiçoar no hebraico e voltar para ter uma oportunidade. Pelo menos fui no exterior, as igrejas iriam apoiar, essa era a ideia. Ter um feedback das igrejas, ter um apoio maior das igrejas. E nesse momento, nesse período, eu resolvi já ir para o kibbutz, em Israel. Quando eu estava prestes a ir, o pastor Rinaldo me liga. O pastor Nogueira conhece. E me fez uma proposta para conhecer o campo, a igreja, em Capuí. Diz que lá estava abandonado, não tinha pastor, não tinha ninguém que estava apto para ir até lá. E é isso que eu disse Israel, pastor, também. Japão e Israel. Mas, eu vou chegar onde os irmãos vão entender. Essa questão cultural, né? Transcultura, missões internacionais. E eu vou falar um pouco sobre isso na mensagem. Ao chegar em Capuí, a igreja do pastor Rinaldo, o pastor Nogueira conhece bem. É uma igreja que tem visão, lá tem, em torno, a igreja central tem 400 pessoas. Tem as congregações, são 7 congregações, 12 pastores. Tem pastor de crianças, pastor de jovens, tem a equipe missionária, tem um seminário. Em torno hoje tem 700 irmãos, a igreja. E eu estou em uma dessas extensões que é a congregação, em Capuí. E aí deu certo a questão do Karatê. Capuí não tinha. Dois jovens foram me procurar, porque viram fotos minhas no Face, de kimono. E pediram, eu fiquei sabendo que o senhor é professor de Karatê, pode abrir uma academia aqui com a gente. Dar umas aulinhas. Eu falo, ah, não tenho tempo para isso mais. Já passou, em 2007, 2006, antes de ir para o seminário. Aposentado. Só que aí eu tive que recapitular. Eu digo, é Deus que está abrindo uma oportunidade aqui. Deus que está mostrando, perdão, uma oportunidade aqui. E aí eu, lá vai, comprar kimono, voltar a treinar, recapitular algumas coisas. E comecei um trabalho em Capuí, no centro, com o apoio da prefeitura. Hoje o prédio, a prefeitura que é no sério. Então a igreja hoje é composta por Karatecas, devido a essa oportunidade que Deus me deu. Trabalhar com jovens e crianças. Espera alcançar mais almas ali, mais vidas que estão precisando. A cidade é litorânea. Tem uma irmã aqui que é de lá, que é a mãe de Leide. Conhece bem o local. É uma região altamente católica, tem muitos petencostais. Mas é uma cidade praeira, e pelo fato de ser praeira, litoral, há muita festa, há muita coisa. A vizinha Atibal, que é outra cidade lá no Rio Grande do Norte, que ela é fronteira com o Rio Grande do Norte. Eu tenho feito esse trabalho, e falando das missões internacionais, e aí, onde é que está agora? Visitar Israel também é uma vontade que eu tenho, por isso que eu estava falando do pastor, que eu admiro ele, essa visão que tenho. Então, irmãos, fui breve, mas tive que explanar isso pra que vocês me conhecessem, tá bom? Eu espero ter momentos bons com vocês esses dias.